Olá amigos do canal neste vídeo irei falar sobre uma linda suculenta chamada Crassula falcata mas antes eu quero falar com você que gosta de assistir nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de postagens de vídeo todos os dias tem vídeo novo no nosso canal o nome científico dessa suculenta é Crassula falcata é uma suculenta que pertence ao gênero das Crassula e a família das Crassulacea é uma planta nativa da África e seu ciclo de vida é perene é uma plantinha pequena atinge uma altura máxima de 60 centímetros e as suas folhas são carnudas e com uma cor acinzentada mas o que chama atenção nessa suculenta é a sua floração suas flores são vermelhas pequenas em forma de cachos mas a floração ocorre no verão e pode durar até um mês essa é uma suculenta linda para embelezar nosso jardim ou casa qual o melhor clima para a suculenta Crassula falcata essa suculenta gosta de calor bastante luz solar e pouco umidade é uma plantinha que aceito cultivo em sol pleno ou meia sombra eu recomendo cultivo em sol pleno de média intensidade o sol extremo do verão pode queimar as suas folhas e flores mas basta você evitar esse sol extremo que a sua Crassula falcata ficará linda se o cultivo dessa suculenta for em meia sombra tente oferecer bastante luz filtrada e um ambiente com boa circulação de ar mas se o cultivo por dentro de casa mantenha perto de janelas iluminadas e essa suculenta precisa de no mínimo cinco horas de sol diário tente sempre expor ao sol ameno da manhã quando cultivo em meia sombra ou dentro de casa a temperatura ideal para cultivar a Crassula falcata é entre 15 graus e 31 graus mas essa suculenta tolera bem o frio e o calor apesar de ser um pouco sensível a geadas intensas e ao sol extremo qual o melhor substrato para a suculenta Crassula falcata essa suculenta precisa de um substrato com ótima drenagem isso ajuda a evitar o apodrecimento da sua raiz mas é importante que o substrato seja arenoso leve e bem fértil eu recomendo substrato para essa Crassula com areia grossa terra de jardim e vermiculita mas você pode usar apenas terra de jardim e areia grossa e o vaso para essa suculenta deve ser de tamanho médio mas é importante para melhorar a drenagem do seu vaso usar uma manta no fundo do vaso e se possível use pedras de brita outro detalhe importante é que você deve mudar o substrato dessa suculenta a cada dois anos como regar essa suculenta a Crassula falcata tolera bem estiagem é uma planta que não aceita o excesso de água mas para melhores resultados regue o substrato apenas quando ele começar a secar é importante evitar usar pratinhos embaixo do vaso isso pode acumular água embaixo da plantinha e apodrecer rapidamente a sua raiz tente evitar mas eu recomendo regar no verão a cada três dias ou mais e no inverno as regras são a cada sete dias ou mais é importante saber que o clima tamanho do vaso e substrato podem mudar a quantidade de regras mas sempre evite molhar as folhas e flores dessa suculenta se possível regue a mesma sempre pela manhã se você gostou deste vídeo deixe seu like e compartilhe com os seus amigos e se você gostou do nosso canal inscreva-se e ative o sininho